Música Luar TV, Web Nacional Luar Música Eles sabem que isso está prestes a acontecer Mas parece que eles esperam acontecer pra tomar atitudes que passam parecer que eles limparam uma sujeira e no fim parecer que eles fizeram algo, mas eles não fizeram merda nenhuma tá me entendendo? Eu saí fui até o mercado e quando eu cheguei não existia mais a minha casa, eu fiquei em pânico, comecei a gritar comecei a chorar, queimou tudo, destruiu tudo, nem documento restou meu, queimou tudo, tudo O que me deixa indignado é isso, é que o poder público não faz nada pra se antecipar ao acontecimento, tá ligado? Aí quando eu ouvi, o fogo já tava pegando, não deu nem tempo pra pegar meus documentos perdi tudo, não peguei nada nem subi lá em cima até hoje não subi mais lá A gente se indigna de tá aqui e ver que é uma luta de classe, porque na verdade os caras querem tirar o pobre do centro da cidade ele não combina e ele não é incluído no processo de revitalização Ué, eu fui morar porque não tinha lugar pra ficar o único lugar que tinha que ficar era aqui aí não tinha outro lugar, ia ficar debaixo das pontes não ia. Uma comunidade carente um prédio ao lado que tentaram imprudir, segundo o Kassab, mas não conseguiu mas não tem o dom de providenciar rapidamente moradias solicitadas pelos moradores carentes da comunidade Que nem o pessoal tá vindo aqui o pessoal da prefeitura, né? Tá dando bolsa aluguel, mas eu não quero a bolsa já falei, não, eu não aceito a bolsa eu quero moradia Se todos os prédios abandonados aqui de São Paulo fossem utilizados pra habitação nós resolveríamos esse problema então o moinho é só um de tantos outros casos Porque quando chove e molha aqui aí o pessoal fica tudo molhado o cobertor, sofá, as crianças, tudo molha aí não tem o que fazer tem um banheiro pra 100 pessoas Aê, ei Kassab a caminhada é o seguinte toma vergonha na cara, rapaz cumpra a sua responsabilidade ajuda o povo que é nóis, mano Cola nas periferias quando a gente já sabe que eles precisam dos seus votos e esse ano, 2012, ano de eleição é a hora que a gente tem que abrir o olho porque aqui quem tá fazendo esse evento beneficente pra ajudar a favela do moinho é o hip hop não é o governo, não é o estado não é a prefeitura, não é nenhum vereador Aí ele veio, em vez dele, ajudar nós que somos brasileiros, né batalhador, não somos parasitas que todos nós trabalham todos nós, cada um procura seu meio de vida aqui nós somos umas pessoas que lutamos pelo melhor aí ele deu um presente pra nós de 2012 de demolir o prédio e deixar a gente aqui na rua Agora, e aí Kassab, como vai ficar essa fita aí? Cadê, cadê? Cadê vocês aqui no Barata aqui pra ajudar o pessoal? Então a indignação é essa, mano Mas esse ano vai ter eleição e o Kassab vai lembrar que esses milhares de brasileiros preto, pobre, favelado que vivem aqui são eleitores muitos deles colocaram o Kassab lá e o prefeito agora tá tirando eles daqui O Brasil tem solução não é insolúvel tem solução não é uma doença incurável é só eles quererem dividir um pouco desse montão de terra que o Brasil tem aí nós temos um território do tamanho da China praticamente do tamanho do Canadá do tamanho dos Estados Unidos lá tem 400 milhões de habitantes 300 milhões o Brasil tá indo pra 200 agora tem muito lugar pra morar muita terra pra dividir e tem muita coisa pra ser lutado e votado e escolhido tá na mão de vocês de quem pode escolher tirar ou pôr do poder do governo tem solução é isso que ele fez parabéns pra você Kassab